Música Fala pessoal, hoje estou aqui para dar uma dica para vocês E um produto dois em um, ele consegue uniformizar o túnel de pele Então ele disfarça as manchas do rosto e ao mesmo tempo protege Que é um protetor solar com cor Muitas pessoas tem receio de usar porque acha que pode ficar artificial E que vai aparentar que você usa um produto que tem cor Mas vou indicar três produtos que eu já testei durante muito tempo Que tem características diferentes e que certamente algum deles vai servir para a tua necessidade O primeiro é esse aqui da Adatina Esse protetor solar com cor é da Normalize FT É o nome da linha E a Adatina é uma marca muito boa Eu já falei dessa marca várias vezes no blog Porque tem protetores muito bons para pele oleosa E esse em especial, ele tem uma cobertura média É o que eu estou usando aqui para gravar para vocês inclusive Ele deixa a pele muito uniforme Cobre pequenas imperfeições Mas não aparenta e o acabamento é seco Não vai ficar com a pele brilhando nem nada Então eu gosto muito dele Por isso, porque ele disfarça ao mesmo tempo Deixa opaco, sem brilho E esse que eu uso é a cor beige, cor 30 Então quem quiser experimentar, está aqui a dica dele Só o cuidado na hora da aplicação Que ele é um pouco denso Então tem que espalhar bem com os dedos Deixar tudo muito bem espalhado Para não aparentá-lo O segundo produto É o da Heliocare Esse aqui é uma amostra que eu ganhei Ele tem FPS 50 O da Adatina tem FPS 30 Todos tem FPS Todos que eu vou indicar tem FPS alto O da Adatina 30 Que é um FPS muito bom para uso urbano Esse Heliocare tem FPS 50 Que é muito alto A grande vantagem dele É que a cobertura é muito leve Então você consegue também espalhar muito fácil Então além dele espalhar fácil Ele dá uma suavizada no rosto Deixa tudo uniforme Mas é muito mais leve que o da Adatina O único ponto negativo é que ele escorre com facilidade Então para lugares com temperatura alta Não é nada legal Mas tirando isso Se você pode se dar de um clima menos Vai dar super certo com o Heliocare A textura é um pouco mais Digamos entre aspas Molhada Comparado ao da Adatina Então também tem esse por aí Peles mistas Estariam muito melhor com ela Do que uma pele oleosa Propriamente dita E por último Tem esse aqui da Dermage Que é uma marca brasileira Ele é também muito bom Porque tem uma aplicação muito fácil Ele é um fluido Então ele Também tem FPS 50 E protege muito bem Ao mesmo tempo que Deixa de espalhar muito fácil No rosto Sem marcar A gente vai sem marcar Onde você tem bigode Ou outros pelos Como o queijo Aqui na barba E ao mesmo tempo Ele tem FPS muito alto O ponto negativo dele É não ter cor Em vários tons Então esse que era cor única Para mim dá super certo Mas eu acho que Em pessoas mais escuras Não daria muito certo Porém ele se funde muito bem a pele Fica bem natural Então parece ser uma boa opção Também Essa opção de Dermage Mineral Color É isso Outra dica aqui Então são esses três produtos Que eu indico para vocês Quem quiser testar Produtor solar com cor Não pode deixar de experimentar Um desses aqui Porque eles são bons produtos E ambos Todos eles Têm uma característica em comum Que é uma cobertura muito natural Ninguém vai saber Que você está aplicando Um produto Para disfarçar Imperfeições da pele Ninguém vai saber Que você está Deixando a pele Mais uniforme Então Essa é a grande dica Que fica aqui É... Quem quiser experimentar Arrisca um desses E quem tiver mais dicas De produtos Pode deixar nos comentários Quem sabe Tem algum produto aqui Muito bom Que a gente não conhece E que você já experimentou Então conta pra gente Não se esqueçam De se inscrever no canal E vejo vocês Nos próximos vídeos Tchau Tchau Tchau